Favela Favela, oi, favela Favela que eu trago no meu coração Eu recordo com saudades a minha felicidade Favela do sonho de amor e do samba canção Hoje tão longe de ti, eu vejo a lua surgir Eu lembro da batuca de começo a chorar Favelas da noite do samba, verso e dourado do bamba Favela do sonho de amor e do samba canção Favela do sonho de amor e do samba canção Favela do sonho de amor e do samba canção Favela do sonho de amor e do samba canção Favela o sonho de amor e do samba canção Favela, oi, favela Favela que eu trago no meu coração Eu recordo com saudades a minha felicidade Favela dos olhos de amor e do samba canção Favela, oi, favela Favela que eu trago no meu coração Eu recordo com saudades a minha felicidade Favela dos olhos de amor e do samba canção